Primeira, que ela é médica, formada em medicina, maravilha, formada em urologia, formada em silicone também, mas é gostosa essa médica, vai ficar todo mundo doente, mas você tem que prestar atenção no que ela tem a dizer, vamos ver. Essa bunda é muito maneira, né? Tudo bem? Bonita ela, hein? É a única pessoa que a gente pode entrevistar de costas pra câmera que não tem problema nenhum, vira pra cá. Vem cá, Altar, tá bonita essa médica, hein? Eu tô apaixonada. Você vai muito a médico? Eu só tô enrolando o tempo pra você mostrar a sua bunda, então você pode responder o que você quiser. Eu mesma me autoconsulto. Me autoconsulto, que maravilha, pode ir, pode ir, que maravilha. É culta ela, bonita ela, hein? Ela é culta, em abundância. Vamos à próxima. Pode entrar. E aí tá doente mais, né? A advogada Samira vem pra cá. Exatamente, a mulher hoje tem esse tipo de questão. Mas a mulher tá crescendo, né? Samira. Não é tão boa essa mulher. E a mulher não pode usar uma lingerie. Tem que usar. Mas conhecida pelo Bob Esponja. Samira, não precisa virar de costas, não. Samira, olha só. Aliás, não vire, não vire. Aqui, Samira. Bonita essa manhã. Samira, tudo bem? Bom, tudo jóia. Você me processaria, Samira? Depende do caso, né? Se fosse em caso de processo. Não vai falar nada, mas ele acabou. Ela me processaria se fosse em caso de processo. Samira, quando chega a um advogado e pede de você fazer um habeas corpus, o que você faz? Depende da situação. Se for caso de que caiba. Habeas corpus? Mas se, por exemplo, a pessoa chega pra você com uma liminar, você, se for o caso de uma liminar. Aliminar, sim. Entendi. Se fosse um caso de cabível, uma maravilhosa. Eu gostei de você. Pode ir pra lá. Pode ir, Samira. Ela tá me batando a cor. É por aqui, ó. Pode vir aqui. Seu coelho lá, bateu a cabeça na cama. Bateu na cama, coelho. Isso, agora vai por ali. Vamos entrar pra próxima, porque ela é formada em química. O que que tá acontecendo aqui? Vai, fica aí. Vem, vem. Vamos, filha, hein? Ela é a Carola, formada em química. Pode vir. O que que é isso que ela tem na mão? Carola. A Carola? Nossa. Tem tubos de ensaio na mão, que eu chamo de vibradores também. Dá pra lembrar todas as... Carola, Carola. As fórmulas. Olha que vai ter gente indo embora do nosso programa pra entrar a Carola, hein? Tem saúde, hein? É, essa aí. Você é uma química. Se tivesse que fazer algum tipo de química, se fosse cabível a química, eu faria, talvez. Se fosse... Qual o elemento da tabela periódica que você mais gosta? É, zinco. O ferro, ela gosta do ferro. Ela sabe, que bacana. Sabe o zinco. Vai pra lá, vem a próxima. Pode ir, vai. Que é professora. Ah, que profissão bonita. É professora? E ela usa calcinha no sovaco, praticamente. Que maravilha. Ela tem dois metros de perna e dois... Vai lá pra frente, vai lá pra frente. Você vê que a mulher não é só pedaço de carne, Luciana. Tô vendo. Tem conteúdo. Tem conteúdo. Não, eu gostei. Agora, seu aluno seu, um excelente aluno seu, não tá indo bem. Você que lhe leve pau. Obrigada. Pergunta do Arito Olento. Pode ir pra lá, querida. Muito bom. Vamos à próxima pessoa que vem, a nossa arquiteta, Carol. É arquiteta, por que não dizer, uma arquitetas. Oh, virou rápida, que se equilibrou bem aí. Bateu uma reta. Fica beleza. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Formada há quanto tempo, arquitetura? Estou bem, né? Uns dois anos. Dois anos já. Qual foi a matéria mais difícil da faculdade? Inventa? Matemática. Matemática. Difícil. Foi difícil. Por quê? Inventa. Complexo, né? Complexo. Beleza, cinco lá, enfileiradas. Bonita, bonita. Vai pra lá. Uma salva de palmas para os nossos modelos aqui. Gostei das moças. Não sei a audiência, mas subiu aqui muita pressa arterial, muita glicose.